O poro das ervas, você está olhando para o futuro, ué? Não, estou olhando para o passado. Ah, para o passado? Para o passado. O Felipe, já faz algum tempo que você grava aqui comigo, que você já viu que essa rua aqui era tudo esburacada, não era? Pois é. Teve um dia que a gente gravou um vídeo assim, você tem medo do futuro? Isso. Lembra desse vídeo? Lembro. E eu falei para as pessoas que a gente não precisa ter medo do futuro, porque as coisas vão modificando conforme que vai, havendo uma evolução natural dos atos, das situações, e as coisas vão melhorando. Se você pegar aquele vídeo lá, que nós perguntamos sobre o medo do futuro e hoje, já tivemos aí um determinado futuro que nós vivemos. Pois é, mas a rua estava toda de barro, hein? Então, aí, exatamente. Aí foi passando o tempo, passando o tempo, passando o tempo, e hoje a gente já está aí no momento novo, melhor acesso para os nossos seguidores que vêm visitar a Lua Crescente. As pessoas já conseguem ficar sem problema de chegar aqui porque está chovendo, porque está de sol. foi feita uma obra nova aqui, organizada toda a situação da rua, né? Colocada a pavimentação, calçada, rede de águas fluviais. Foi feito todo um processo de infraestrutura aqui, né? Para facilitar também a vida de você que vem aí conhecer a Lua Crescente. Então, eu estou me lembrando que naquele vídeo eu falei, ó, gente, não precisa ter medo do futuro, porque o futuro é uma série de consequências que vão acontecendo. E tanto que eu não tive medo, né? Eu fiquei, mantive no meu local aqui, no meu ambiente. Muita gente falava, nunca vai ter uma melhoria no seu bairro. Nunca vai ser melhorado o seu bairro, porque as pessoas que estão no poder de resolver isso não querem resolver para você. Mas, de repente, surgiu uma luz no fim do túnel e a gente conseguiu fazer um bem bolado aí e está tudo resolvido. Então, hoje a gente agradece até as pessoas que se envolveram no projeto para que isso acontecesse. Isso beneficia o Paulo, beneficia os moradores do bairro, beneficia as pessoas que são os nossos seguidores que vêm nos visitar. Então, hoje eu já tenho um momento de gratidão. Ah, que legal! Entendeu? Daquele momento que parecia que dava medo do futuro, hoje eu já tenho um momento que eu posso dizer assim, agradeço, porque aconteceu muita coisa boa. Mas, é um processo natural, Felipe, que as pessoas às vezes acham assim, que não acontece tudo que eu quero na hora que eu preciso, porque eu quero para onde? Para onde? Não tem jeito, mas para amanhã tem. Naquele vídeo que a gente falou do medo do futuro, quem sabe amanhã isso aqui vai ter melhorias. Hoje eu já posso dizer para você, eu agradeço a todos que se envolveram para que a melhoria chegasse aqui. Inclusive, um abração aí para o Silvano, o Jacaré, a turma que trabalhou efetivamente aqui, batendo um broquinho no chão, tá? porque tem todo um processo técnico, jurídico, burocrático, e tem a parte prática que é do peão, né? Sem o peão da obra aqui nós não íamos conseguir fazer isso. Então, o peão da obra aqui trabalhou com a gente, inclusive nós fizemos um almoço de confraternização, agradecendo a eles pelo benefício da obra. Foi algo assim, muito desejado. Fiquei quase 50 anos esperando a obra, né? E agora vamos esperar mais uns 50 anos para ser inaugurada, mas tudo bem. Só que já está funcionando. Então, Felipe, eu estava lembrando disso, a gente ensina, a gente fala, a gente insiste, a gente refala, reforça, fala de novo. E as pessoas aprendem, Paulo das Ervas? As pessoas não aprendem, mas a gente continua insistindo. E por que que insiste, então, Paulo das Ervas, se ninguém aprende? Cada vez que eu estou fazendo um vídeo, eu estou aprendendo também. Então, falei já uns... Tem tema no canal que nós já fizemos, mais de 50 vídeos. Do mesmo tema. É. E as pessoas perguntam a mesma coisa. A hora que a gente vai passando esse vídeo aqui, você vai ver que alguém vai perguntar lá, o remédio para parar de beber, o remédio para dor de perna, o remédio... Mas a gente já fez uma série de vídeos. Isso. E por que que elas vão estar perguntando isso para a gente enquanto não estão assistindo esse vídeo? Porque nós estamos falando da gratidão. Elas vão estar perguntando do remédio para parar de beber, do remédio para dor de joelho, do remédio para... O marido largado, a moça que está namorando com ele. Tem jeito, é? Essas coisas. Ela vai estar perguntando por quê? Porque ela não prestou atenção no outro vídeo. E nós fizemos um, fizemos outro, fizemos outro, fizemos outro. Só que tem um detalhe, cada vez que eu fui fazer um determinado vídeo, obviamente que eu... respirei fundo, dei uma estudadinha, dei uma analisada no que eu devia falar, e falei uma coisa nova. Então, toda vez que a gente repete, a gente fala uma coisa nova. Toda vez que a gente repete algo que a gente já aprendeu, a gente reforça o nosso conhecimento. E cada vez que a gente faz um material novo, a gente está aprendendo mais um pouco. Ah, o Paulo dos Reis, será que você consegue sentar um pouquinho mais de frente para cá? Ali, isso, assim, isso. Só para me mostrar ali, porque vai ser legal a gente mostrando aqui que agora a gente está no futuro daquele vídeo lá, né? Daquele vídeo da primeira. Nós estamos no futuro, já é o futuro. Passou seis meses, oito meses, já é o futuro. E o futuro é o... E vai acontecer. Mas e se você não estava com medo do futuro, não era porque você já sabia que alguma coisa ia acontecer? Você já sabia que essa rua ia estar pronta? Não. Eu sabia que tinha inúmeros obstáculos a serem vencidos, tinha inúmeras dificuldades técnicas, jurídicas, aí a serem superadas. Que tinha problemas burocráticos, que precisavam ser olhados. E para mim não mudava muito. Eu moro aqui. Há muitos anos eu cresci nesse bairro, então para mim era tudo bem. Mas toda melhoria é benéfica, né? Sim. E quando surgiu a oportunidade da gente ter a melhoria, e eu fiquei com profunda gratidão aos agentes aí que efetivamente participaram da luta para que se empenhasse essa obra, né? A gente teve apoio de pessoas do governo federal, teve apoio do governo do estado, teve apoio da prefeitura, teve apoio dos vizinhos que tiveram que ter paciência com a bagunça que vira uma obra, né? Que vira tudo. Dos nossos clientes que chegaram, muitas vezes tiveram que andar quase um quilômetro a pé para chegar aqui. Teve um envolvimento muito grande de energia e pessoas, né? E hoje para mim eu estou vendo aqui praticamente tudo feito, pintadinho até as guias, está tudo bonito, né? Eu quero literalmente aqui, Felipe, manifestar do fundo do meu coração uma manifestação de gratidão. Tem alguém que vai falar assim, mas o governo não fez nada mais do que a obrigação dele. Tem gente que vai falar isso para mim. Quando você mora numa paulista, você pode falar assim, mas quem mora numa periferia, quem mora num bairro distante, quem mora na cidadezinha do interior, sabe o quanto é importante uma obra pública. Então, quando a gente não está puxando o saco de ninguém, eu não estou citando nem nome das pessoas aqui. Mas eu agradeço a cada uma das pessoas que se envolveu nesse processo, e cada um dos que se envolveu sabe de quem que eu estou falando. Tem pessoas, inclusive, que se envolveu nesse processo, que nem mora no Brasil, mas que se envolveu com a gente, e ajudou a gente nessa batalha, e hoje já podemos comemorar, tá? Hoje a gente já pode agradecer de paixão, né? Mas eu achei engraçado uma vez que a minha sogra veio aqui em casa, daí a Lia falou assim, a minha mãe veio aqui para comemorar com nós. Eu falei, como assim? Não, ela vai comer e morar com nós. E daí ela morou os últimos tempos da vida dela com nós, né? Então, foi desse jeito que aconteceu. E a minha sogra me amava muito. Eu tenho profunda gratidão ao meu sogro, a minha sogra, que eram pessoas da política de Salesópolis, pessoas honradas, que muito se empenharam para que Salesópolis fosse uma cidade próspera e saudável. Ao meu pai e à minha mãe, que também eram produtores rurais, mas que se empenharam muito para que Salesópolis tivesse um progresso para todos, né? E a gente aprendeu com esse povo dos antepassados. Quando eu falo da gratidão aqui hoje, eu estou manifestando gratidão a todo mundo. E você não está cansado de ensinar não, Paulo das Evas? Pessoal que não quer aprender? Não, eu não estou cansado de ensinar porque eu aprendo também, né? Cada pergunta que você traz aqui, Felipe, é um aprendizado novo para mim. Inclusive, essa pergunta, Paulo das Evas, que eu estou fazendo aqui, eu estou representando o pessoal que está falando assim, ó. Pergunta para o Paulo das Evas se ele não está cansado, que eu vejo que as pessoas perguntam a mesma coisa, parece que não aprende nunca. Se o Paulo das Evas não fica irritado... Estamos pentejo da escolinha, né? Mas é assim mesmo. Quanto mais... Eu vou lembrar uma... Uma lenda, né? Que tinha um sábio, e o sábio ele se dedicava à motivação das pessoas. E ele tinha uns três ou quatro amigos dele ali que... Ah, vivia às custas dele, né? Ia com ele para tudo quanto é lado. Parecia os Filipins Leão dele lá. Então, ele ia fazer uma palestra, fazia outra palestra, fazia outra palestra, e aquelas três ou quatro pessoas iam junto, como se fosse o segurança, o bababão, o cara que recebia o povo para a palestra, se colocava até como mais importante do que o orador que ia manifestar a palestra. E... Durante muitos anos, muitos anos, muitos anos fizeram isso. Aí, um dia, um dos... Desses aliados aí, do palestrante, falou para ele assim, meu querido, eu estou de saco cheio dessa gente, eu estou cansado, estou velho, nós rodamos o mundo inteiro falando um monte de coisa bonita para as pessoas melhorarem de vida, ninguém melhorou de vida, parece que ninguém aprendeu nada. Como é que você se sente diante de uma situação dessa? Ele falou assim, eu me sinto muito feliz porque eu aprendi, eu conheci gente, eu conheci culturas diferentes, eu conheci razões diferentes e eu cresci como ser humano. Então, o Paulo das Ervas, ele cresceu muito como ser humano do dia 15 de agosto de 2000, quando nós gravamos o primeiro vídeo, para hoje. E lembrando que o canal Paulo das Ervas já existia. O canal já existia, era um canal que eu tinha para fazer uma publicidade de alguns produtos que a gente vende, né? E daí o Felipe veio e a gente foi crescendo junto. De 2020? Então, é de 2003, vamos aí, trabalho, que a gente arrebentou a boca do balão, vamos dizer assim. Nesse processo de crescimento, Felipe, eu aprendi muito, eu estudei para caramba, a gente fez os cursos, lançou ensinamento, fizemos eventos, foi uma maravilha. então, se você disser para mim, eu estou cansado de ensinar, o mestre nunca cansa de ensinar. Entendeu? O aluno pode até cansar de querer aprender, mas o mestre, ele sempre vai estar ensinando. E cada vez que a gente se coloca a serviço para ensinar alguém, com certeza, tem alguém lá no fundo da plateia que tem alguma coisa nova para me ensinar, que eu ainda não sabia. Então, nesses comentários que vocês postam aí no vídeo, às vezes, é uma informação preciosa ali para a gente fazer novos vídeos. Isso não deixa de ser também um ensinamento que a gente vai trazer para a nossa aprendizagem e junto compartilhar aí para uma vida mais saudável e fraterna. Então, tá certo. Paulo das Ervas, antes da gente encerrar, se quer pôr mais alguma coisa ou já posso pedir para o pessoal se inscrever? Eu acho que você que gosta do nosso canal, eu acho que você deveria até fazer um comentário bacana sobre esse tipo de situação que eu estou falando. Porque você está acompanhando, tem gente que está acompanhando nós aqui há oito anos, dez anos, acompanhando o Paulo das Ervas, ver o quanto que o canal evoluiu e você poder dar o seu aí parecer, né? Hoje em dia, a palavrinha moderna é feedback, né? Isso aí? Isso. Mas a gente fala o seu parecer. Olha, seu Paulo, eu aprendi com o senhor outra coisa, eu vi outra coisa, se o seu canal me ajudou nisso. É muito importante que você dê o seu parecer, diga o que foi que o nosso canal ajudou você e o que foi que você quer que o nosso canal fale para você. Então, se inscreva no canal, bata o sininho, dá joinha, dá... o valeu! Ah, é! Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto